Um homem de 28 anos foi morto a tiros no bairro Sítio Cercado em Curitiba. O crime foi perto das 10h30 da noite de ontem. A vítima foi baleada várias vezes e acabou morrendo antes da chegada de socorro. O assassino portava uma pistola calibre 380. Segundo testemunhas, o suspeito tem aproximadamente 25 anos. Vestia uma blusa de moletom cinza e um boné preto. E fugiu em uma bicicleta. A vítima foi obrigada a se ajoelhar antes de receber os tiros. Segundo a polícia, informações apontam que o jovem vítima era viciado em drogas. Ele era casado e tinha dois filhos. A divisão de homicídios agora investiga o caso.